Olá, eu sou a Juliana Schauer, coach de qualidade de vida, fundadora da Meta Clara Coach e compartilho com você aqui reflexões e conteúdos que podem ajudar a mudar e melhorar consideravelmente a qualidade da sua vida. E hoje eu quero falar com você sobre os sabotadores, aqueles que impedem chegar aonde tanto sonhamos. Um dos maiores obstáculos que temos para vencer todos os dias somos nós mesmos, isso mesmo. O significado que damos aos acontecimentos do nosso dia a dia é que fazem toda a diferença no final do dia, no final de um dia bom ou de um dia ruim. Quando acontecem coisas que não estão nos nossos planos, que não nos agradam, é muito provável que a gente coma de uma forma errada, ache que pode descontar tudo numa barra de chocolate e que pode se agredir ou simplesmente ficar dormindo para esquecer um pouco dos problemas. E quando a gente começa a entender que significado é algo que está nos nossos poderes, está em nossas mãos, a gente começa a ter um grande aliado junto com a gente. E esse grande aliado, acredite, somos nós mesmos e a forma como que interpretamos o mundo à nossa volta. Existem coisas que acontecem no nosso dia a dia que é praticamente impossível de nós evitar. Agora, como interpretaremos esse acontecimento? Isso está sobre os nossos poderes. Muitas vezes você discute com um colega de trabalho, ou o chefe briga com você, você recebe um feedback negativo, briga com o filho, com a esposa, com o marido. E quando você começa a dar significados positivos para isso, as coisas melhoram. Júlia, que viagem é essa? A coisa está ruim, a gente briga e você quer que eu dê um significado positivo? Isso mesmo. Como que você dá um significado positivo para isso? Você extrai aprendizado daquilo que aconteceu. Se é uma briga, o que eu poderia ter evitado para que essa briga não acontecesse? Se foi uma discussão, se foi um feedback, como que eu posso melhorar e assumir o controle das coisas para você mesmo? Porque às vezes a gente culpa todas as pessoas à nossa volta, menos nós mesmos. Só que a única pessoa a qual temos total controle somos nós. Quando parte para um outro, a gente deixa a nossa vida na mão dos outros. E quando eu falo sabotadores e significados, é que quando você começa a dar significados positivos, mesmo para os acontecimentos ruins da sua vida, em uma forma de aprendizado, você começa a ter mais consciência da sua vida. E aí você não se joga dentro de uma barra de chocolate, comendo desesperadamente, porque você começa a ter amadurecimento e reflexão sobre os acontecimentos, sobre os episódios. E por isso, você começa a deixar com que os sabotadores não invadam o seu trajeto rumo ao sucesso, rumo ao seu objetivo, rumo ao seu resultado final. Nós estamos aqui passando por um desafio dentro da MetaClara. Nós estávamos lá no início com 400 pessoas. Quantas pessoas desistem no meio? Porque acham que talvez não dê resultado, que aquilo não é para elas. O desafio é de graça, é rápido e promove um grande resultado. Mas alguns sabotadores fizeram com que alguns guerreiros desistissem nesse processo, nesse caminho, nessa jornada, por algum motivo. Quando eu falo também de sobrepeso, por exemplo, foi uma pessoa que se sabotou muitas vezes até chegar a esse resultado final. E o sobrepeso, acredite, é apenas um resultado de uma vida. E uma vida que às vezes passa por muitas dificuldades, por alguns traumas muito grandes. Quando você estuda mais a fundo a obesidade de alguém e começa a analisar os fatos, a pessoa começou a engordar após determinado acontecimento ou situações. E isso é apenas um resultado. Agora, se você quer ter um resultado diferente desse, você precisa começar a analisar com cautela quais os significados que você vai dar para os acontecimentos do seu dia a dia, daqui para frente, para que sejam mais positivos e não sabotem mais o seu trajeto rumo ao resultado que você deseja obter. Quando eu falo então de sabotadores, nesse vídeo hoje eu convido você a refletir sobre significados. Se você tem significados que te empoderam, que te trazem mais conhecimento, que te trazem mais positividade e aprendizado, você começa a minimizar aquilo que te sabota. Faça essa reflexão. Como que você tem encarado os desafios do seu dia? Você tem extraído aprendizado? Ou simplesmente, às vezes, quer fugir, quer sumir do mapa para não ver tudo isso que não está acontecendo da forma que você sonha? Faça essa reflexão. Deixe os seus comentários nesse vídeo. Eu vou adorar ler cada um deles. Se você não está no canal do YouTube e inscrito ainda, inscreva-se. Curta a nossa página no Facebook. Siga também no Snapchat e Instagram. Assim, você não perde nenhum conteúdo. Nos vemos muito em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau!